Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Passando aqui por saladas, ó, pra você ver tudo direitinho, tá na hora do almoço, tá na hora de você parar com essa história de querer fazer almoço hoje e vir aqui pro restaurante paulista, ó, tem de tudo aqui. Ah, sempre tem um prato japonês, né? A gente sempre fala, ó, da cozinha oriental, sempre tem um prato aqui. E a gente vai mostrando pra você que você não deve ficar na sua casa, evidentemente. Hoje não é dia de ficar em casa, hoje é dia de aproveitar esse filé de frango grelhado, que é uma delícia. Ou esse frango à milanesa, ou esse espaguete. Nossa, não, o aroma tá delicioso, né? Ou então essa panqueca de presunto e queijo, esse macarrão à bolognese, esse hot roll aqui, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver direitinho o que é isso aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Dá uma olhada. Olha que maravilha. Meu Deus. Ali é molho shoyu. Aqui o kibe. O que mais tem? Batata quente, que é uma delícia também. Carne seca com mandioca. Aqui tem o que? Ponta de peito, peito no bafo. Arroz de forno, que é uma delícia também. Farofa, que não pode faltar. Refogadinho de cenoura. Arroz branco. E o feijão, que é delicioso, né? Olha a qualidade disso. É espetacular, né? Bom, deixa eu mostrar que tem mais um pouquinho de produtos aqui. O que nós temos aqui? Peixe frito. Hum, torresvinho que não pode faltar. Polenta frita, banana milanesa, batata corada. E eu vou lá pra churrasqueira agora. Vou lá pra churrasqueira porque não pode faltar. Tenho que mostrar a churrasqueira. E eu vou entrando aqui, ó. Olha só. Vai preparando água na boca aí. Vai preparando água na boca aí. Oh, meu Deus. Olha isso. Kituti, da esquerda pra direita. Kituti, linguiçinha. Esse aqui, costela. O queijinho que é extraordinário. Esse aqui, cubim. Kituti de novo. Esse aqui, ponta de peito. Cadê aquela que eu como sempre? Cadê o tender? Tá aqui, tá aqui. Cadê aquele que é a sobrecoxa? Esse frango. Tá aqui, puxa ela pra mim. Esse aqui é sobrecoxa desossada, ó. Esse sempre que eu venho aqui, esse não pode faltar no meu prato de jeito nenhum. Que maravilha, não? Dá gosto. Deixa eu sair daqui, senão eu não consigo mais falar de tanta água na boca que vai dar aqui. Maravilha. Esse queijo é fantástico também, né? Meu Deus, deixa eu vir pra cá. É assim, Paulista, aqui tá montando as marmitas que também tá funcionando hoje, segunda-feira e também na terça-feira de carnaval aberto normalmente. Segunda e terça de carnaval aberto normalmente. Hoje não é dia de você, de você cozinhar. Hoje é dia de você vir aqui pro Paulista e aproveitar pra ficar de boa, né? Ah, tá descansando. É véspera de feriado, que o feriado mesmo é amanhã. Né? Fica de boa. Vem aqui, almoça. Comida deliciosa. Preço acessível. Tudo de bom. Tudo uma delícia. Tudo gostoso. Tudo feito com carinho. E aberto hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira, de carnaval pra sua maior comodidade. Gostou? Aí. Restaurante Paulista. Para que esse negócio querem fazer comida em casa hoje. Hoje não é dia. Hoje é dia de vir aqui no restaurante Paulista. Hoje e amanhã, terça-feira também, de carnaval. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto